Cuidar de pessoas Como não se via em Teresina desde os tempos do Estado Novo Como prefeito, o doutor Pessoa não apenas vem praticando uma série de irregularidades administrativas Ele abriu uma verdadeira caixa de maldades que parece querer punir aqueles que confiaram a ele o mandato de prefeito Justamente a parcela mais pobre e necessitada da população teresinense Nesta semana, assistimos Estarricidos a mais uma dessas manifestações de superioridade do prefeito Quando ele extinguiu convênios com entidades artísticas e culturais E deixou uma enorme quantidade de músicos desamparados Tudo por vingança O médico Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, em duas oportunidades Concedeu entrevista à TV Cidade Verde nesta quinta-feira E disse que foram prejudicados centenas de artistas E também crianças que eram atendidas por esses projetos Os dirigentes das entidades concederam entrevista coletiva pela manhã Da quinta-feira, no Centro Cultural Mestre Dezinho, no centro de Teresina Para esclarecer a situação E se defender das acusações do vice-prefeito Robert Rios De que seriam picaretas e atravessadores A prefeitura rescindiu contratos com a ONG do Balé da Cidade E a Associação de Músicos da Orquestra Sinfônica de Teresina Alega que pretende criar bolsas para os jovens Silvio Mendes disse na televisão Que a criação de bolsas é ilegal E que a melhor forma de contemplar a cultura É com leis boas e que sejam cumpridas Não posso aceitar isso É um crime contra a cidade Uma ilegalidade Enfatizou o médico e ex-prefeito Então nós estamos falando De 140 músicos Que engloba toda a questão Lá da Orquestra Sinfônica São 140 músicos São 1.940 alunos Crianças e jovens da rede pública de Teresina Olha o tamanho do desafio E o Balé da Cidade Que são 63 membros Então nós estamos falando do universo E de pessoas humildes Joelso Os músicos da Orquestra Sinfônica Eles ganham em torno de um salário e meio Não chega a três salários Mínimos O maestro Aurélio Aurélio Melo Ele é maestro dos melhores do Brasil Ele é gestor do Palácio da Cidade E ele é responsável por toda essa organização Com esses movimentos culturais Ele ganha 4.882 reais Com toda essa responsabilidade Não me consta que o Aurélio seja Picareta Que ele seja corrupto E que ele desvie dinheiro como foi insinuado São essas palavras que foram usadas Da gestão municipal Robert Rios gravou um vídeo E distribuiu por sua rede oficial Chico Prime No qual aparece provavelmente na praia Ele afirma que estará em Teresina Na segunda-feira Para mostrar ao povo da capital Quem é de verdade o médico Silvio Mendes A quem ele hoje chama de pústula Eu estou voltando para Teresina segunda-feira E segunda-feira vou mostrar a Teresina Quem é Silvio Mendes Silvio Mendes é um pústula Que Teresina precisa conhecer Silvio Mendes reagiu ao ataque de Robert Rios E disse o seguinte Se queres verdadeiramente conhecer um homem Dê a ele poder e cachaça Reagiu ainda Dizendo que pode tranquilamente enfrentá-lo Inclusive fisicamente Como já ocorreu no bar do Mijo Lembra Robert Rios Questionou Silvio Mendes Como se vê A questão cultural se transforma Em arma política Na mão de pessoas vingativas O bom senso Que deveria conduzir qualquer gestão pública Termina se convertendo em ira Tony Rodrigues Além da notícia